A população dos 645 municípios paulistas pode trazer à Alespe as demandas de cada região. Essa é a proposta do Gabinete Aberto, que busca soluções para os problemas das cidades através de ações aqui do Legislativo Paulista. A terceira audiência pública do Gabinete Aberto na Alespe propôs ouvir reclamações, queixas e dúvidas da população. Entre as demandas apresentadas estavam pautas sobre saúde, educação e segurança. O deputado Douglas Garcia do Republicanos enfatizou a expansão da iniciativa. Eu não esperava que as pessoas fossem aderir tanto e principalmente vai chegando mais gente. À medida que a gente faz com que o Gabinete Aberto se desenvolva aqui na Assembleia. Por exemplo, no primeiro encontro houve um número de pessoas, no segundo houve o mesmo número de pessoas, mais outras. E agora a gente já está indo para um terceiro Gabinete Aberto maior do que as duas versões anteriores. Então a gente está vendo que a população participa do Gabinete Aberto para justamente conhecer a Assembleia Legislativa, trazer os problemas das suas regiões e esperar que o poder público se mexa para poder resolvê-los. E esse aqui é o mais importante de todos. A proximidade da população com o Legislativo Paulista e quais os métodos que a gente pode apresentar para conseguir ajudar a população nos diversos problemas envolvendo saúde, educação, segurança, infraestrutura. E é para isso que a gente está aqui. Para o membro do Conselho de Segurança do Bom Retiro, bairro no centro da capital paulista, a iniciativa é uma oportunidade de buscar intervenções junto ao Estado para o que ele considera um problema em sua região. O problema que nós temos é em relativo a um equipamento que a Prefeitura quer instaurar no bairro do Bom Retiro, que se chama-se Vila Reencontro. Qual que é as dúvidas que nós temos? Porque a Prefeitura não é clara dizendo quantos moradores exatamente vão morar lá, como vai ser a questão da segurança, da zeladoria, como será cuidado tudo. Então, esse é um problema que, assim, acumular um número de gente, que eles estão falando que botar entre 1.500, 1.800 pessoas, que é um impacto para o bairro, não tem estudo, não tem nada, e está sendo feita a revelia de o bairro ter sido consultado. Então, tem uma participação do Estado, sim, nesse projeto, e a gente acredita que, como o Ministério Público Estadual é vinculado também à Assembleia Legislativa, eles podem nos ajudar também fazendo essas perguntas para o Ministério Público, provocando para saber melhores coisas, como, por exemplo, que impacto ambiental esse projeto terá. No mês do Junho Vermelho, a campanha Bombeiro Sangue Bom busca alavancar as doações de sangue no Estado de São Paulo. Participante do calendário anual de eventos da ProSangue, a campanha Bombeiro Sangue Bom homenageia o Dia do Bombeiro, comemorado em 2 de julho. O chefe de gabinete do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Tenente Coronel Costa, explicou a importância da iniciativa para o ano de 2022. Ela avisa a gente angariar o maior número de doadores para o Estado de São Paulo, que a gente sabe que o mês de julho é um mês crítico para os bancos de sangue em geral. Por causa do nível crítico dos estoques de sangue, o evento foi antecipado para o mês de junho, quando os hemocentros do Brasil estão em meio às festividades do Junho Vermelho. Realmente, o objetivo disso é incentivar o pessoal e a gente vê um resultado muito positivo, principalmente nessa época agora, que a gente tem uma baixa nos números de doações. O oficial também comentou sobre a Lei 16.389, de 2017, que institui o Julho Vermelho, campanha com o intuito de incentivar a doação de sangue. Uma doação de sangue pode estar salvando até quatro vidas. Então, é importantíssimo realmente a conscientização da população para a doação de sangue, principalmente nesses períodos que os bancos de sangue ficam mais necessitados. Realmente, no final de semana, os períodos de férias realmente são períodos que requer uma maior atenção e colaboração da população. É muito importante. Aí, a doação é muito simples e ela salva o vidro. O pediatra João Paulo Lotufo comentou sobre a lei que institui a política estadual sobre drogas. Os detalhes na reportagem do Pedro Tritur. A Lei 17.183, de 2019, institui a política estadual sobre drogas e o Fundo Estadual Antidrogas. O médico pediatra João Paulo Lotufo comentou a importância do decreto. Na verdade, a droga está aí, está na rua, está na porta das escolas, está dentro de casa e a gente tem que trabalhar justamente a prevenção disso tudo. De acordo com o médico, a experimentação de droga acontece cedo demais e que é preciso ter atenção quanto ao tema. Hoje, 10, 11, 12 anos, já temos experimentação de álcool, tabaco, maconha, crack, isso tanto em escolas privadas quanto em escolas privadas. Então, a droga está na porta da nossa casa e nós temos que trabalhar isso porque a família é a prevenção disso tudo. O pediatra ainda explicou que o risco de dependência é maior quando a experimentação acontece antes dos 21 anos. O cérebro se desenvolve até os 21 anos. Qualquer droga iniciada antes da formação do cérebro, a chance de dependência é maior. Se você pegar no meu ambulatório, no hospital universitário, para parar de fumar, o pessoal que está lá em torno de 40 a 60 anos, todos eles começaram a fumar com 12, 13, 14 ou até antes disso. Então, a chance de dependência é maior, a dependência é muito forte e depois fica muito difícil parar. Por isso que, na nossa visão, nós temos que trabalhar a prevenção das drogas. Isso começa intraútero. Se a mãe usa maconha durante a gestação, o cérebro do feto já entrou em contato com a droga. Quando ele começar a experimentar, ele vai se tornar dependente mais facilmente. A Câmara aprovou nesta quarta-feira medida provisória que criou um programa de microcrédito para estimular pequenos negócios. Pelo texto, que segue agora para o Senado, o crédito será de até R$ 1.500 para as pessoas físicas e de até R$ 4.500 para o microempreendedor individual. O governo estima que a iniciativa poderá beneficiar cerca de R$ 4,5 milhões de pessoas. Atender a população de baixa renda que quer empreender, que quer realmente fazer algo por esse país, inovar. E nós conseguimos aumentar de R$ 1.000 para R$ 1.500. No relatório, a gente também muda de R$ 3.000 para R$ 4.500, dando condição daqueles que já buscaram o crédito poderiam buscar, inclusive, mais recursos. Na sessão, os deputados aprovaram também o projeto que dispõe sobre o plantio de espécies nativas para recuperação ou restauração de áreas ecologicamente sensíveis na propriedade rural. E o projeto que diminui o número de votos necessários para a mudança na destinação de imóvel em condomínio. Atualmente, o Código Civil exige aprovação unânime dos condôminos para transformar um imóvel comercial em residencial e vice-versa. Com a alteração, bastarão dois terços dos votos dos condôminos. O projeto dos condomínios segue para a sanção presidencial e o das espécies nativas segue para o Senado. A Câmara aprovou nesta terça-feira medida provisória que cria o Fundo Garantidor Solidário. Previsto pela nova lei do agro, o FGS é uma modalidade de garantia que consiste em um fundo de recursos reunindo dois ou mais produtores em operações financeiras vinculadas à atividade rural. Segundo o governo, a medida desburocratiza e facilita o crédito para o agronegócio. Ampliação no universo de agentes autorizados a emitir cédula de produto rural, bem assim do rol de produtos passíveis a serem objeto de emissão de CPR, aprimoramento dos requisitos essenciais constantes da CPR, ampliação do prazo de regiço de CPR e por aí vai, presidente. É modernização do nosso setor, é desburocratizar o agro para o produtor rural ser cada vez mais valorizado e continuar a pujança e o crescimento que é o setor. A MP segue agora para a apreciação dos senadores. Na sessão, os deputados aprovaram também projeto que permite a consórcios públicos instituírem fundos para custear programas e ações. Os consórcios públicos permitem a vários municípios atuarem na gestão associada de serviços públicos. Em todo o país, existem mais de 600 consórcios intermunicipais em áreas como saúde, educação e infraestrutura. A matéria segue para o Senado. Um dos critérios para a divisão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, é o número de candidatos eleitos por partido na última eleição. Dos R$ 4,9 bilhões previstos no orçamento, R$ 782 milhões serão destinados à União Brasil, que é a fusão do Democratas com o PSL. O PT receberá R$ 503 milhões, o MDB R$ 363 milhões, o PSD vai receber R$ 349 milhões e o PP, Partido Progressista, ficará com R$ 344 milhões. Essas cinco legendas juntas somam 47,24% dos recursos distribuídos. Os partidos devem destinar 30% desses recursos a candidaturas femininas e também precisam prestar contas de todos os valores gastos com as campanhas à justiça eleitoral. Os partidos, a rigor, podem usar livremente, tal qual a sua diretoria executiva queira usar na campanha. Porém, os partidos prestam contas à justiça eleitoral terminada as eleições, o que verifica especialmente se o gasto foi real, isso é, se não houve aí desvio desse dinheiro. Os recursos do Fundo Eleitoral são distribuídos em anos de eleições gerais e municipais. O fundo foi criado em 2017 para substituir as doações feitas por empresas para as campanhas, que foram proibidas pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. Nesse processo, uma de suas características é que as empresas estão proibidas de doar aos candidatos e aos partidos. Por isso, o financiamento é feito com recursos públicos ou então com recursos de pessoas físicas. Os recursos públicos são do fundo partidário, que é distribuído a cada partido, todos os anos, e do fundo eleitoral, que é distribuído aos partidos e candidatos, pelos partidos aos candidatos, a partir do resultado do desempenho do partido na eleição anterior. E não dá uma descrição para tudo para não ser legais e não arranc 센, Eu acho que é tão complicado não... Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri